Minha chota amiga aí, eu sou seu pau amigo Ah, visualiza, vai Bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Bacara de sucesso É o nosso segredinho, mas eu não confesso Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Minha chota amiga, eu tenho nada com ela